Música Fala ai seus variados, já faz o sinal da gang bem bolado Lil Koff na voz trazendo os reacts pesados Quer react essa música, quer lançar sua música no canal Esse canal foi feito pra você, não cobre nada Só peço que você se inscreva, ative o sininho pra fazer parte da gang E bora trazer mais um som pra vocês aí galera Nome do canal é Startrap Startrap e MCKF trazendo resenha dos cria Bora ouvir esse som aí, em 3, em 2, em 1 E não esquece, há esse mais sócio que no Atrial Corrente brilhando, relógio estralando Copo cheio e armado até os dentes Bora ouvir esse som aí, que diz que tá pesado Bora Bora Resenha dos cria Resenha dos cria, ela fica à vontade Faro que fez um esgate de nave Garrafa de bala, tá indo no balde Joga na sede, sai de qualidade Cada gol, fuga, garfidão, pacharros Tá visto o bravão de pegar Cada um faz o que saco fazia Então sinceridade, deixe ele falar Resenha dos cria, ela fica na bola Tamo bem, fumando esses caras marrola Ontem, quando o shopping foi para essa cola Todos esses preto, gastando agora Que só me ligou, tá vindo de a bola De primeira classe, é bem louco agora Dormala de gelo, um produto de fora Deixando invejoso de carinha Resenha dos cria, sua mão no psico Elas brigando, passarra no pico Calma, bebê, tem pra todo mundo Eu sou jogador e tô tipo de dico Se talarico, resolvo epiar Até a mina vai bater nelose Porque ela sabe quem são a antirraça E a quantidade certinha da tosse Avaliação do beat, cara Ela misturou o funk no meio Eu tô com o trem Resenha dos cria, toda a minha traga Resgatou você, tua amiga agora Bandida vambora Tu vai dirigir, sentada no pôr Olha que eu maroso Com tênis de mil combinando com a bóra Já banho eu estouro Ai, calica! Eu sou todo esse negócio Desenha dos cria, aquelas coisas do Da amiga, da amiga, da outra Muito louca, pulou na piscina sem roupa Ai, calica! Ai, calica! Aquelas copanças Que nós imbica Por ter erro nenhum Duas da manhã e a danada Mandando mensagem Plata, caja, amiga Pra marula, na hidromassagem Água de bandido Tem na mesa, fica a grutar Fumaça pro alto Eu avisei que hoje é sem saudade Duas da manhã e a danada Mandando mensagem Plata, caja, amiga Pra marula, na hidromassagem Água de bandido Tem na mesa, fica a grutar Uma sapo alto eu avisei que hoje é sem saudade Tá aí, resenha dos cria, moleque Que som, hein? Que vibe monstruosa Variação de beat Do trap por funk, do funk por trap, cara Variação de flow dos moleque A letra pesado Clipezão daquele naipe Só moleque top Só a gang aí fazendo aquele churrascinho Como sempre, cara Qualidade do começo ao fim, cara Tanto na letra, como no beat, na avaliação Como no clipe, cara Cinematográfico, a gente falando Sensacional qualidade do começo ao fim Se você gostou, já desce o dedo no like Se inscreva no canal, ative o sininho E bora bater mil inscritos, galera Arrobar T600, D600 a mil Aí, então Fiquem todos com Deus E não esqueça Esse canal foi feito pra você Se inscreva E até o próximo vídeo Fui Boa noite E não esqueçam A vida é a...